MÚSICA No nome de Jesus levanta as mãos No nome de Jesus salve aos feridos Nome mais santo, nome mais puro Nome bendito, é o nome de Jesus A palavra do Senhor declara O nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos Somente o nome de Jesus está acima de todo poder Acima de todo principado Acima de todo domínio e potestade E um dia todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor É poderoso É poderoso O nome de Jesus é sobre todo É sobre todo Nome mais doce Nome mais lindo Nome mais lindo Nome sublime É o nome de Jesus É o nome de Jesus Nome mais sublime Nome mais puro 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 Tchau, tchau.